Serviço Divino de Palavra Domingo, 7 de agosto de 2022, Ancião de Distrito Roberto Amados irmãos, a palavra que hoje está colocada para nós está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, e que diz assim Reformou o Senhor Deus, o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente Amados irmãos, assim também para mim é uma alegria poder novamente participar juntamente com vocês Que estão conectados nesta hora, no serviço divino, do qual, nesse domingo, nosso Pai Celestial, através de seu Filho, através dos dons do Espírito Santo Tem colocado no coração de nosso apóstolo maior, uma palavra muito importante que diz respeito àquilo que tudo iniciou Tudo aquilo que foi a vontade de Deus, tudo aquilo que é o início da criação de Deus, do homem E que o apóstolo maior nos dá também para esse tema onde ele diz agir O agir de Deus e a nossa responsabilidade O homem não foi criado nessa terra apenas para usufruir daquilo que é o material Uma tarefa, uma responsabilidade também foi colocado a ele como aqui o apóstolo maior quer mostrar para nós E amados, somos orientados segundo a criação visível de Deus Então, somos orientados segundo a criação visível de Deus O homem foi formado a partir, como vocês puderam ouvir aqui, onde diz E formou o Senhor Deus o homem do pó, da terra Tenho certeza que todos vocês aqui já passaram ou participaram de um funeral E aonde este também, aquilo que está em Corinto, diz Vieste do pó e para o pó voltará Então, amados irmãos, vejam que esta palavra Ela é colocada mais aqui nesse serviço divino O apóstolo maior quer falar do visível e o invisível O visível é aquilo que aqui estamos e o que temos que fazer E assim seguir as orientações dadas de Deus para nós Aqui o apóstolo maior fala de situações que Deus, ele sempre teve muito presente Ele fez tudo sobre essa terra E amados, ele não só criou a terra, ele também preservou E essa tarefa, assim, Deus tem passado para nós Que é um cuidado do qual temos que ter Amados, lendo ali a Sagrada Escritura e procurando alguns capítulos Achei também um capítulo que quero ler para vocês Aquilo que está em Eclesiastes, onde fala também ali a respeito Mas não fala somente do pó da terra O que Deus ali fez, que ele soprou nas narinas do homem Ali então, deu vida ao homem Através também, como diz da costela de Adão Na sua carne ali, também deu vida à mulher Então, ao homem e à mulher Aonde as responsabilidades e as atribuições Deus colocou para ambos E amados, quando obedecemos Quando seguimos as orientações Daquilo que muitas vezes é dado da Sagrada Escritura Qual é, qual que é aí A graça, a benção, a sensação maravilhosa que podemos ter Que aquela, uma vez também que Jesus falou A minha paz vos dou para os discípulos E poderíamos pensar desta forma também É exatamente essa paz A tranquilidade de cumprirmos com aquilo que é a vontade de Deus Se lemos ali que está em Gênesis Então, tudo ali vai mostrando Deus Ele começou com palavras Não esquecemos disso Que tudo que ele fez foi através de palavras Aonde ele separou das águas a terra Amados, aonde das trevas a luz E ali ele foi indo Foi lindo e viu que aquilo era muito vazio Então, ele colocou o homem Para que pudesse desfrutar de tudo aquilo Que ele tinha também assim construído E amados irmãos Vejam que nós temos que levar isso de uma forma que é um presente de Deus É um presente Às vezes, falando um pouco do material Às vezes saímos com os nossos familiares Ou seja, com a nossa família Fazemos viagens Como foi colocado também na oração A benção de Deus também para aqueles que estão de férias E amados, fazemos ali viagem com nossas famílias E vamos para determinado lugar que temos vontade de ir E olhamos aquilo E aquela paisagem Aquilo que podemos ver Então, nos agrada Nos dá um sentimento bom E como filhos de Deus Nos dá um reconhecimento Quão bom é Deus Em fazer coisas tão perfeitas Maravilhosas Como essas que temos Amados, sobre a terra E amados Vejam que O ser humano Torna-se Um ser vivente sobre essa terra Capacitado Dotado por Deus De ter toda a criação em suas mãos Então Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem seguimento Amados irmãos Ele tem Decisões Amados irmãos Então, vejam que aqui Deus colocou A capacidade de se movimentar O ser humano De falar e tornar Decisões E amados Que foram criados Tudo isso Pela vontade de Deus E que somos feitos Amados A imagem de Deus Em Gênesis No capítulo 1 Versículo 26 e 27 É bem claro Onde diz Vejam que é tudo Muito perto O primeiro capítulo De Gênesis Onde diz aqui Assim E disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes E que domine sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre o gado Sobre toda a terra E sobre todos os répteos Que se movem Sobre a terra E criou Deus o homem A sua imagem E a imagem de Deus O criou Macho e fêmea E os criou Então Podemos ver aqui Tudo Feito Pela imagem de Deus E amados Eles Nós Somos Os que Temos que ter o cuidado Pela criação Visível Por aquilo que Deus Colocou sobre a terra E Deus ajuda o homem A todo momento Para que isso seja possível A todo momento Toda sabedoria Que o homem tem Essa provém de Deus Para poder usufruir Tudo aquilo que está Sobre essa terra E amados Hoje temos uma ideia Com relação a isso Muito mais profunda Do que Os homens Poderíamos dizer Do antigo pacto Porque Cristo veio Sabemos o propósito Maravilhoso de Deus Sobre seu filho O pacto O pacto Que ele Pôde manter Conosco A aliança Que ele pôde Manter Conosco Então Temos consciência Daí Tanto do visível Quanto do invisível Mas algo Algo também Que isso No antigo pacto Também havia O reconhecimento Por isso que Eu gostaria de colocar Uma palavra para vocês Que está aí Eclesiastes No capítulo 12 No versículo 7 E que diz E o pó Volte a terra Como era E o pó Volte a terra Como era E o espírito Volte a Deus Que é O Deus Né Que ele O Deus Amados Então Podemos ver aqui Que essa consciência É uma consciência Que já era mantida Lá Amados No antigo pacto O que era do pó Voltava para o pó E o que era espírito Voltava para Deus Então Era esse O reconhecimento Que tinha E essa Amados Vejam Foram situações Da qual Deus Também Criou Uma aliança Vamos falar Ali no tempo De Noé O que ele pôde Fazer com Noé Ele criou Uma aliança Amados Ele prometeu Algo Para Noé E cumpriu Com a sua promessa Ele assim Também fez Com Moisés Uma aliança Que criou Com Moisés Amados Irmãos Através dessa aliança Muitas coisas Ali que aconteceram Pela vontade De Deus E podemos ver Que a mais importante Foi os 10 mandamentos Colocados Para o respeito Do ser humano Sobre essa terra Para fazer A vontade De nosso Pai As sermões Passados Ouvimos Que É É Aquele que cumpre Os mandamentos Aquele que consegue Cumprir Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar ao teu próximo Como a ti mesmo Consegue Sem dificuldade Cumprir todos os 10 mais Mandamentos Uma aliança Tão maravilhosa Da essa Feita ali com Moisés Feita com a humanidade Aquilo que usufruímos Disso até hoje Para que possamos Ter consciência Daquilo que é a vontade De Deus Então Vemos que tudo Está muito ligado No visível E no invisível E a terra Amados O nosso espaço vital Como aqui o apóstolo Maior coloca O nosso espaço vital Aquilo que é A nossa vida Nós temos que também Respeitar Esse sopro Essa vida Que Deus nos deu E amados Temos que conservar Esse corpo Que Deus colocou Para nós A serviços divinos Passados também Foi colocado Algo maravilhoso Onde diz que O corpo é necessário Para aquilo que é a vontade De nosso Deus Nosso Pai Porque é Ele Que leva A alma Para receber a palavra Para receber os sacramentos E amados Tudo através Dos dons Do Espírito Santo Por isso que iniciamos O serviço divino Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E com isso Temos que cuidar De toda a nossa vida E amados Não podemos esquecer Também Que não só Da nossa vida Mas também Assim Da vida Do nosso próximo Como o Pai Também nos espera Porque o nosso próximo Também é criatura De Deus Ele também foi criado Por Deus Por Deus Também dependente Da sua nacionalidade Amados Da sua posição Social E muitas Outras coisas Que o apóstolo maior Coloca E que nós temos Que respeitar Amados Irmãos Eu sempre Eu sempre Eu ouvi Esta palavra Principalmente Daqueles que tem amor Daqueles que respeitam O próximo Eu sempre ouvi A palavra Que diz assim Que nós temos Que nós temos Que aceitar As pessoas Do jeito Que elas são E não Do jeito Que imaginamos Ou que queremos Que elas sejam Mas do jeito Que elas são Há muito tempo Também Eu li Uma palavra Que me tocou Muito o coração Quando era A revista Era Nossa Família Que agora Mudou De Isso tem Muito tempo Do trabalho Maravilhoso Dos apóstolos Na África E O crescimento Ali só começou Quando eles Começaram Aceitar A maneira Que eles são A maneira Que eles Vivem E amados Lógico Que isso é É muito claro É nítido Como nós Também Temos que Respeitar E aceitar As pessoas Como elas são Se elas Um dia Elas vão mudar Elas vão mudar Não por aquilo Que é uma imposição Nossa Mas Pelos 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 nossos Atos Pela palavra Pelo testemunho Vivo Que podemos Ser Por um convite Por trazê-las Para compartilhar Conosco Daquilo que nos Agrada Daquilo que é a vontade De Deus Então Então Vejam A importância Como o apóstolo Coloca aqui O respeito Que temos Que ter Com o nosso Próximo E além de cuidar Do próximo Também temos Que cuidar Amados Muito importante Aqui para nós Da nossa Geração Futura Tanto No visível Amados Irmãos Assim também Com aquilo que diz Respeito Ao espiritual Visível O material O invisível Espiritual Vejam Duas situações Que Andam Juntas Paralelas E que nós Temos que com isso Cuidar Da geração Futura Deus Se revela Ao ser humano Desde o início Amado Ele faz isso Assim como Podemos ouvir Como foi com Noé Como foi com Moisés E por fim Com Jesus Cristo Onde veio a promessa Dada por Deus Para cada um de nós E Amados Esta criação Visível Amados É invisível Assim também Tem que ser vista Por cada um De nós Temos que nos Colocar A disposição De nosso Pai Celestial Porque Ele Nos deu a vida Amados irmãos E ele Deu a vida Deu a vida Do seu filho Por cada um De nós E ele Junto com Seu filho Quer nos levar Para a graça Maravilhosa Do milenário Reino de paz Aquilo que vai viver A nossa alma Amados Já não Já não mais Assim o corpo Material Poderíamos dizer Mas a nossa alma Então cuidamos Enquanto estamos Aqui Do visível E nos preparamos Para o nosso futuro Também daquilo Que é o invisível Isso É a vontade De Deus E amados irmãos É isso que temos Que colocar em nosso coração Amém